Esse é um daqueles vídeos que causam revolta. Prestem atenção nos quatro rapazes que estão abordando os motoristas. São ladrões armados que se jogam na frente dos carros para roubar em pleno viaduto na zona sul de São Paulo. Ô, fica ali, polícia! Fica ali! Pô, você é louco, mano. Imediatamente a polícia chega e vai em direção ao viaduto. Os quatro ladrões seguem contra o fluxo de veículos e continuam abordando os motoristas. Eles não percebem que a polícia está chegando. Quando isso acontece, os quatro correm e os policiais atiram duas vezes. Três ladrões conseguiram fugir, mas um é atingido e cai ali mesmo. O ladrão de 21 anos foi levado para o hospital, mas morreu. No local ficaram os chinelos dele e a arma que usou para ameaçar os motoristas e policiais. Mas, segundo a perícia, a arma era de brinquedo. Da Atena, os ladrões se aproveitaram da chuva forte, que é quando o motorista diminui a velocidade do veículo e também do fato de ser um viaduto. Só que o que eles não contavam é que quando decidiram fazer o arrastão, a polícia militar também estava fazendo uma ação. Exatamente aqui, nesse ponto onde nós estamos. Por isso os policiais chegaram lá tão rápido. Quando as pessoas que estavam próximas perceberam o arrastão, logo gritaram para os policiais que agiram rápido. Até porque, segundo eles, quase todos os dias isso acontece por aqui, na região de Heliópolis. Principalmente quando chove. Na chuva, quando está o tempo assim, ele se aproveita bastante. Já para que está trânsito, já aproveita e faz o assalto. Vocês ficam com medo? Sim, porque essa hora a gente está indo trabalhar e nunca se sabe.